Olá amigos, aqui é o Edivan Velasco, mostrando aqui esta árvore aí, olha, na frente. Apresentando esta árvore aqui, eu já apresentei em meu canal, em alguns vídeos, tem dela aí. Mostrando agora aqui, olha, que ela é uma das sobreviventes que nós temos aqui no setor noroeste. Eu estou aqui no setor noroeste, é um setor novo em Brasília. É uma expansão da Asa Norte, né? E sobrou essa aqui no canteiro, aqui, deixaram. É uma árvore muito bonita, muito importante nesta época agora. É a época que ela vai ficar mais linda ainda, porque está começando o período de floração. Vou me aproximar aqui para mostrar as flores dela, como é que é. E ela tem também um fruto muito importante, que atrai periquitos, principalmente, né? Os periquitos gostam muito. Então, se você quer atrair periquitos para a sua fazenda, sua chácara, deveria plantar uma árvore dessa aqui, ó. Ela atrai bastantes periquitos. No momento não tem aqui, é porque ainda não tem os frutos. Quando tem os frutos, é que eles aparecem, né? Vou mostrar aqui agora a flor dela, como é que está, olha aqui. Que magnífica essa flor aqui, essa floração, né? Aqui a luz não está favorecendo, está de manhã, né? Não está muito bom para mostrar. Aqui, ó. Esse lado aqui está melhor. Veja. Começando aqui as flores se abrindo. Aí é que nascem os frutos. Que é os frutos desejados pelos periquitos. Gostam muito disso aqui. Ah! Olha só, que beleza, né? Maravilha. Maravilha mesmo, ó. Então, essa é a paineira do cerrado. Chamada paineira do cerrado. O nome científico é Erieteca pubsens. O fruto dela produz uma paina. Quando está no ponto de abrir, de abrir-se e dispersar as sementes, produz uma paina. Por isso é chamada paineira do cerrado. E também essa paina, ela é boa para acender fogo. Então, as pessoas estão perdidas na mata, ou estão acampadas e querem acender o fogo. Se tiver paina da paineira do cerrado, vai ser mais fácil acender o fogo. Então, tem várias plantas do cerrado que tem material, substâncias combustivas. Os índios conhecem bem isso aí. Quando eles querem andar na mata de noite, é só acender. E andam horas e horas e horas com esses materiais que eles encontram na própria natureza. Está aí, pessoal. Mostrando essa paineira do cerrado, que a paina dela também tem valor industrial. Serve para fazer travesseiros, encher almofadas, de um modo geral. Aí, olha. Muito boa. Linda essa planta aqui. Vou mostrar aí na sequência. Vou mostrar mais quando aparecerem os frutos, a paina. Então, se tiver oportunidade, eu vou mostrar para vocês aqui. Mostrando também a madeira, o caule dela como é que é. Típico do cerrado. Tem grossa, casca, né? Meia acinzentada. Magnífico, pessoal. Essa árvore é muito boa. Bastante recomendada mesmo. Para paisazismo. Olha aí. Magnífico, né? Sucesso vital, pessoal. Se você gosta, compartilha, curta e inscreva-se no meu canal. E acompanhe os meus vídeos, ok? Sucesso vital. Bom dia. Tchau.